Música Fala galera, vocês estão bons por cá? O comedor de queijo master, o mineirinho da MG Dias Galera, seguinte, um dos grandes problemas dos caminhões Mercedes é por ele ser freio a disco e o freio a disco não suportar muito a estrada de terra Até porque o pessoal não dá manutenção conforme manda o figurino, né? É igual o câmbio lá, a Alisson lá com o cara que ficou fechado, colocasse o óleo e pronto Aí vende o caminhão pra outro assim, arrumou lá no mineirinho Então vou mostrar pra vocês, o que que acontece? Aqui ó, é uma pinça de freio, certo? Ou mordaça que vocês chamam Aqui ó, porque é pesado esse estrela Aqui ó, aqui ó, aqui é onde vai a cuica, certo? Aqui é onde vai a cuica Aquele senhor lá, ó, que eu vou tirar dali de dentro Aquele senhor lá, aqui ó Deixa eu ligar o flash Esse senhor lá, ó Ele é que é responsável por acionar os que estão pra poder frear Aqui tem as outras peças, ó Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó Pra acionar esses senhores aqui, ó Pra poder pressionar a pinça no disco Essa é a capinha Esse aqui é o parafusinho de regulagem Ó, que é uma chavinha diferente e especial Tá? Esses dois senhores aqui O pessoal não dá atenção Mas ele tem uma função muito importante Tem esse outro senhor Também faz parte do pino E tem mais a correntinha Certo? O que que acontece? Essa correntinha trabalha aqui assim, ó Vou mostrar pra vocês aqui Aqui Não necessariamente bem assim, 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 não Tô só mostrando pra vocês o jeito que ela trabalha Depois que eu vou trocar o reparo Eu mostro pra vocês Certo? Aqui, ó Quando ela toca Ela toca simetricamente as duas Certo? Pra poder empurrar A rosca Que é essa rosca aqui, ó Que é esse senhor aqui, ó Conforme Ela vai freando Ela vai abrindo a rosca Um é rosca esquerda E o outro é rosca direita Certo? E isso aqui trabalha ali dentro Da pinça Dessa forma Aí eu vou fazer um vídeo Explicando A troca de reparo Pra vocês Assim, ó Aqui, ó Aqui, ó Trabalha assim, ó Na hora que freia Ela faz esse movimento E quando você desregula Ou regula Com essa chave Essa catraquinha aqui Ela vai torcer Aqui, ó Esse senhor aqui É responsável Por esse comando, ó Freou Ele abre Como se fosse Uma catraca de freio Tá? Só que o pessoal Não dá muita importância Pra isso aqui Que eu vou mostrar pra vocês O embuchamento Desse senhores, ó Esse aqui Tá tudo Gasto O que que acontece? Aí quando você vai frear Ela torce e trava E não freia, tá? Ou outras vezes O embuchamento Trava E ela não recua Aí o freio Fica travado Certo? Então isso aqui Também tem que ter Uma atenção Deixa eu virar aqui Vou mostrar Pra vocês Como é que funciona Realmente Ah, mas trem Com a mão É difícil mais tirar Aqui, ó Certo? Isso aqui, pessoal Trabalha aqui, ó Ó Aquele outro Aquele pistãozinho Do embolo Que eu mostrei Pra vocês É que os dentinhos Trabalham aqui dentro Faz isso aqui, ó Porque na hora Que pisa isso aqui, ó Na hora que você pisou Do freio Que a cuica acionou O freio Isso aqui mexe Mexe, né? Conforme a gorrinha E isso aqui Trabalha Aqui dentro, ó Aí faz isso aqui Com ele, ó Conforme mexe Entendeu? Por isso que regula Automático, ó Aqui dois rolamentos Né? Dois meio rolamentos E Tudo certo Agora Vamos fazer o orçamento Pro pessoal E vamos passar pra eles Lembrando que o reparo Isso aqui é caro, tá? Tamo revisando As seis E é todos os seis Freio a disco Igual eu tava falando Pra vocês aí, ó Os seis freio a disco Tanto tração Truque Quanto a dianteira Tá? Isso desagrega o caminhão? Não Não desagrega Se vocês me perguntarem Não desagrega Por quê? Se você der manutenção Periódica E souber dar manutenção Não é de incomodar demais Mas como o pessoal aqui Né? Nós brasileiros Não damos aquela manutenção Olha lá Tudo freio a disco Nós damos aquela manutenção Aí acaba que se torna caro Né? Porque toda vez que for mexer Trocar um reparo desse aqui É caro Cada reparo Uma pinça dessa Só de mão de obra É quase quatrocentos reais Então Se torna uma manutenção cara Aí o que o pessoal vai Eles tiram esse eixo Colocam esse freio a tambor Né? Do mais novo Do mais novo Se for Do ônibus Do 38 Do mais velho Tanto carcaça Mas se eu não me engano Já vende suporte Para adaptação De tambor De freio Aqui, tá? Tambor Essas folhas Vou estar pesquisando Para saber Mas se eu não me engano Já tem no mercado Peças para adaptação Tirar o freio a disco E colocar O freio A tambor Beleza? Vou estar procurando Saber Quando eu for fazer o vídeo Mostrando a montagem Eu pego E explico Lembrando Se inscreva no canal Curta Compartilha Fortalece E cada dia mais O mineirinho vai trazer Mais informações E o câmbio O alho Então tá aí Vamos aguardar Para ver o que vai ser Dele Beleza galera? Em cap 6 Tudo bom? Fui! E Assim que Tiver no jeito Nós já passa Para ele Vai passar Para ele O orçamento Eu tenho que liberar E pegar as peças Nós fazemos o vídeo Montando pelo menos Uma Vocês vendo Como é que monta Uma As outras Vai ser Natural De você montar Beleza? Vou ficando por aqui Que o nosso Jesus Cristo Abençoe vocês Grandiosamente Em cap 6 Em cap 6 Em cap 6 E aí Tiver no ano